Salve galera! Beleza! Aqui é o bloc... Deixa eu ver se está gravando... Aqui é o bloc, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou falar da apreciação Minecraft Oficial da 0.16, beleza? E daí? Quer dizer, o dobro falou que já arrumou os blocos, tá galera? Que já tinha arrumado, beleza? E se mudou uma mulher jogando Minecraft, me escondeu bem assim, beleza? Aqui Minecraft... O grande chefe Minecraft... Minecraft Winons, MCP Winons, beleza? E daí, ela respondeu que lá já estava só Minecraft... Minecraft... E falou que Minecraft estava sendo lançado, galera. Beleza? Falou que estava sendo lançado. E falou bem, acho que a geração lançada amanhã, beleza? Então, os dados... Que daí pode ser que eu mostro já o download pra vocês. E a versão já oficial. E isso que não é. E aí? E ela já falou isso. Que daí pra lá? De que dizer com isso? Que daí pra lá? Que daí pra lá? Que daí? Que daí? Que daí? Que daí? Que daí? Que daí? É, galera? Então... É isso, galera. Mas, bom galera, o vídeo foi esse. Pra vocês terem gostado desse vídeo. Se você me ativa, deixe seu like. Se você perder os vídeos, eu vou te torcer. Se você perder os vídeos, eu vou te torcer. Se você perder os vídeos, eu vou te torcer. Beleza? Foi só isso. Eu falo. Escreva um pouco seu like mesmo. E... Uh!